O que é isso? Vamos... Vamos continuar... A responsável lady... A responsável lady... A responsável lady... That's ready for serious relationship... If you are ready for serious... Relationships... Selecate, please come and I'm ready... A responsável lady... If you are ready to be a wife... Selecate, please come and I'm ready... I have 25 years old lady... In the UK... Never been married, no kids... Hello... Oh... O que é que I tu dee ? O que é que ? No, eu am ok... Ok, eu que o duaaC.. Coach,12docs milkman... O que é mali ele o ferroela O que seria ou... ие o Número 4 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 No. No. Não. 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 Obrigado. 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 O que você faz? 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 E aí 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 E aí